E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Tecmob e pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como você pode estar vendo o que você curtiu aqui no Instagram. Então eu já quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que sair o vídeo novo você vai ser um dos primeiros a ser notificado aqui pessoal. O Instagram depois de uma atualização alguns meses atrás, ele mudou a forma de você ver todas as publicações que você curtiu aqui no aplicativo. Então eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo atualizado para você realizar tal feito, ok? E para você estar vendo aqui as curtidas do Instagram, é bem simples, você vai entrar no aplicativo do Instagram, em seguida selecione aqui o teu perfil. Selecionando aqui o perfil pessoal, você vai clicar nos três pontinhos aqui em cima, ok? Você clicando nos três pontinhos, pode notar que ele vai estar dando aqui para a gente algumas opções, tá? E a gente vai clicar na terceira opção, que é a opção de sua atividade. Então você encontrando a opção de sua atividade, dê um clique sobre ela e clicando aqui sobre a sua atividade, pode notar que ele vai estar dando aqui para vocês todas as suas atividades, como tempo gasto, fotos e perfis, interações, histórico da conta, tá? A opção que interessa para a gente pessoal, é a terceira opção, que é a opção de interações. A gente encontrando essa opção de interações, a gente clica sobre ela e clicando aqui vocês podem ver que ele está dando aqui para a gente a opção de comentários, curtidas, respostas aos stories e avaliações, ok? Então você vai clicar na segunda opção, que é a opção de curtidas, e você clicando aqui na opção de curtidas, pode notar que ele já vai mostrar aqui para a gente todas as fotos que a gente curtiu aqui no Instagram, ok pessoal? Então vocês viram aí que foi bem simples, e se eu ajudei você de alguma forma, peço a você que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E aí Obrigado.